TAMBIAC Está livre, em crédito, decolagem, corrente 360 graus, zona zero massa, chame fora de sol 120, chama na porta do solo, o foguete Não tem mais, papapapa, mais, chama fora Maqui, o processo para o segundo Na luz, para ingresso, gramado anterior 30, o ajuste no 0, no 4, chama na base, gramado 30, chama na base, o Maqui, manda para o segundo Comércio Street, área número 2, número 1, no Corisco, ingressa pelo Romeo 1, e na próxima, comenta O que mais, que nós vemos aqui no céu, a posição comenta O que mais, que nós vemos aqui no céu, o que mais, que nós vemos aqui no céu O que mais, que nós vemos aqui no céu, o que mais, que nós vemos aqui no céu Tchau, tchau. 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 Tchau.